O efeito, diz um paralaxe, é uma técnica em que a câmera se aproxima ou se afasta do objeto em foco, enquanto também se move lateralmente, criando uma ilusão de profundidade. A criação deste efeito envolve o uso de equipamentos de câmera específicos, como Multiplane Camera. O Multiplane Camera é um equipamento de câmera que permite que várias camadas de imagens sejam sobrepostas e movidas individualmente umas sobre as outras, criando uma sensação de profundidade e dimensão. O equipamento foi inventado por Ubi Iverx, co-criador do personagem Mickey Mouse e um pioneiro da animação e efeitos especiais no cinema. O primeiro uso conhecido do Zoom Parallaxe foi em um curta-metragem de animação de 1937 da Disney Disney chamado, The Old Mill, dirigido por Wilfred Jackson. A equipe da Disney usou o Multiplane Camera para criar o efeito de Zoom Parallaxe na cena em que a câmera se aproxima do moinho. Desde então, a técnica do Zoom Parallaxe tem sido usada em muitos filmes e animações para criar uma sensação de profundidade e dimensão, adicionando um elemento de realismo à imagem. Hoje em dia, o efeito de Zoom Parallaxe também pode ser criado digitalmente em programas de edição de vídeo, como o Adobe After Effects, um software profissional de composição de vídeo e efeitos visuais. Ele é amplamente utilizado na indústria cinematográfica para criar efeitos visuais complexos e animações. O Adobe After Effects é uma das ferramentas mais poderosas para criar o efeito de Zoom Parallaxe, ou Final Cut Pro, um software de edição de vídeo profissional desenvolvido pela Apple para usuários do Mac. Ele possui recursos avançados de edição e efeitos visuais, incluindo ferramentas para criar o efeito de Zoom Parallaxe. Tem também o HitFilm Express. É um software de edição de vídeo gratuito que oferece recursos avançados de edição e efeitos visuais, incluindo a capacidade de criar o efeito de Zoom Parallaxe, ou DaVinci Resolve. É um software de edição de vídeo e correção de cores profissional que oferece recursos avançados de edição e efeitos visuais. Ele possui ferramentas para criar o efeito de Zoom Parallaxe e é amplamente utilizado na indústria cinematográfica. Esses programas de edição de vídeo são os mais indicados para criar o efeito de Zoom Parallaxe. No entanto, é importante lembrar que o processo pode ser complicado e pode exigir habilidades técnicas avançadas. É importante ter paciência e dedicação ao aprender a usar esses softwares para criar o efeito desejado. Gostou do assunto? Clica no gostei e se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários, assim poderemos responder em algum vídeo futuro.